Capítulo 1 Uma Noite do Século Silêncio, moços! Acabai com essas cantilenas horríveis! Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, Johan! Enquanto as mulheres dormem, Arnold, o louro, cambaleia e adormece murmurando as canções de orgia de Tchek. Ah, que música mais bela que o alarido Saturnal! Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvos errantes e a lua desmaia como a lua de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme. Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças! És um louco, Bertrand! Não é a lua que lá vai, macilenta! É o relâmpago que passa e ri de escárnio às agonias do povo que morre, aos soluços que seguem as mortoalhas da cólera. Oh, cólera! E que importa? Não há por hora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluzem todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho, vinho! Não vês que as taças estão vazias e bebemos o vácuo como um sonâmbulo? É o fitismo na embriaguez! Espiritualista! Bebe a imaterialidade da embriaguez! Oh, vazio! Meu copo está vazio! Olá, taverneira! Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os lábios da mulher? Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava? O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotaram, uma última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho. Uma saúde. O fumo é a imagem do idealismo e o transunto de tudo quanto há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. É, pois, ao fumo das antilhas, a imortalidade da alma. Bravo! Bravo! Uhurra! Tríplice! Respondeu ao moço meio ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe com as faces de moço as rugas da fronte, a roxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos, prateava-lhe o reflexo das luzes do festim. Falou. Calai-vos, malditos! A imortalidade da alma? Pobres doidos! E por que é que a alma é bela? Por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão, como as faces belas da virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos! Nunca velada levastes, por ventura, uma noite à cabeceira de um cadáver? E então? Não duvidastes que ele não era morto? Que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo? Aquelas pálpebras iam abrir-se? Que era apenas o ópio do sono que emudecia aquele homem? Imortalidade da alma? E por que também não sonhar a das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh! Não, mil vezes! A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que uma reunião ao acaso das moléculas atraídas. O que era um corpo de mulher vai, por ventura, transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas. O que era um corpo de verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loura e bela. Como Schiller o disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso, eu vou lhe direi. Se entendês a imortalidade pela mentepsicose, bem, talvez eu a creia um pouco. Pelo platonismo? Não. Sol Fieri! És um insensato! O materialismo é árido como o deserto é escuro como um túmulo. A nós, frones queimadas pelo mormaço do sol da vida. A nós, sobre cuja cabeça a velhice regelou os cabelos. Essas crenças frias. A nós, os sonhos do espiritualismo. Ah, que balde! Deveras que é um sonho tudo isso. No outro tempo, o sonho da minha cabeceira era o espírito puro ajoelhado do seu manto argêntio num oceano de aromas e luzes. Ilusões, ilusões, ilusões. A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a laciva nos lábios, e a mulher se eminua trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia! E não creza em mais nada! Teu scepticismo derribou todas as estátuas do teu templo, mesmo a de Deus? Deus! Crer em Deus? Sim! Como o grito íntimo o revela nas horas frias do medo. Nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, no cadafalso, no deserto, sempre banhado do suor frio do terror, é que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol, da luz e do amor, muito bem. Mas, se entendês por ele, os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue, e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore de há cinco mil anos, não creio nele. E os livros santos? Miséria! Quando me vir desfalar em poesia, eu vos direi. Aí, a folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra, como nem Homero a sonhou. Como a humanidade inteira ajoelhada sobre os túmulos do passado, mais nunca lembrará. Mas, quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos devarios daquele povo estúpido, eu vos direi. Miséria! Miséria! Três vezes miséria! Tudo aquilo é falso. Mentiram como as miragens do deserto. Está zebre o Johan. O ateísmo é a insânia como o idealismo místico de Shelley, o pateísmo de Spinoza, o judeu, e o histerismo, crente de Malembranche, nos seus sonhos da visão em Deus. A verdadeira filosofia é o epicurismo. Hume bem o disse. O fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E, pois, ergamo-nos, nós que amarelemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, e que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem. É um tolce de respeito. Quero que todos se levantem e, com a cabeça descoberta, clamem ao Deus Pan da Natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, o filho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher, e que nos chamamos melhor pelo seu nome, o vinho. Ao vinho! Ao vinho! Os copos caíram na mesa. Agora ouvi-me, senhores. Entre uma saúde e uma bafurada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro do sepo gotejante, o que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos como Hoffman os delirava ao clarão dourado do Hohansberg. Uma história medonha, não, arquibálido? Falou um moço pálido que, a esse reclamo, erguerá a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos, ei, uma história. Mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis suar frio da fronte grossas bagas de teua. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sou Fieri, Sou Fieri, aí vem com os teus sonhos. Conta, 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 conta aí, conta. Sou Fieri falou. Os mais fizeram silêncio. Capítulo 2 Sou Fieri Sabelo Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla ao sacrilégio a convulsão do amor. O beijo lascivo, a embriaguez da crença. Era em Roma. Uma noite a lua ia bela como vai ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como um suspiro do leito do tibre. A noite ia bela. Eu passeava a sós pela ponte de... As luzes se apagaram, uma por uma, nos palácios. As ruas se faziam ermas e a lua de sonolenta se escondia no leito das nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía às gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água. Como sobre um túmulo, prantos de órfão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim, ela parou. Estávamos num campo. Aqui, ali, eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que, quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urses, as cicutas do campo santo, estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido à chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher. Gemiam aqueles soluços, e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois, voltei a Roma. Nos beijos das mulheres, nada me saciava. No sono da saciedade, me vinha aquela visão. Uma noite, e após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a condessa Barbora. Dei um último olhar naquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a lascivia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Aos lábios daquela criatura, eu beber até a última gota, o vinho do deleite. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro sírios batiam no caixão entreaberto. Abril era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela. Naquela tez lívida e embaçada, o vidrento nos olhos mal apertados. Era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério. Serrei as portas da igreja que ignoro porque eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart, degolada e do algoz do cadáver sem cabeça e do homem sem coração, como a conta brantome? Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário. Despi-lhe o véu e a capela como o noivo os despe a noiva. Era mesmo uma estátua. Tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que ilustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Sevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito, abriu os olhos empanados. Luz sombria lumiou-os como a de uma estrela entre névoa. Apertou-me em seus braços. Um suspiro ondeou-lhe nos beiços azulados. Não era já a morte. Era um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, alguma coisa de horrível. O leito de lágia onde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. Pude, a custo, soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante, ela acordou. Nunca ouviste falar de catalepsia? É um pesadelo horrível aquele que gira ao acordado que emparedam num sepulcro. Sonho gelado em que sentem-se os membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias sem poder revelar a vida. A moça revivia pouco e pouco. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei num corpo. Abaixei-me. Olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormira de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça, encontrei uma patrulha. — Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresça em um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. — Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa. Serás acaso roubador de cadáveres? Um guarda aproximou-se. Tocou-lhe a fronte. Era fria. — É uma defunta. Cheguei meus lábios ao dela. Senti um bafejo morno. Era a vida ainda. — Vede. Disse eu. O guarda chegou-lhe os lábios. Os beiços ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. — Boa noite, moço. Pode seguir. Disse ele. Caminhei. Estava cansado. Custava a carregar o meu fardo. E eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem-na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal eu fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos, meus companheiros, que voltavam da orgia. Reclamaram que abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi a erguida. Ria de um rir convulso, como a insânia, e frio como a folha de uma espada. Três passava de dor o ouvi-la. Dois dias e duas noites levou ela de febre assim. Não houve sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu depois de duas noites e dois dias de delírio. À noite saí. Fui ter com o estatuário que trabalhava perfeitamente em cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore de meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços. Apertei-a em meu peito muda e fria. Beijei-a e cobri-a adormecida do sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Um ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia o estuário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe e paguei o segredo. Não te lembras, Bertrand, de uma forma branca de mulher que entrevistes pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher, Soufieri? Quem era? Seu nome? Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormiu e sentiu morrer a seus beijos quando nem há dele, mister, por escrever-lo na lousa? Soufieri encheu uma taça e bebeu-a. Ia erguer-se na mesa quando um dos convivas tomou-o pelo braço. Soufieri, não é um conto isso tudo? Pelo inferno que não. Por meu pai, que era conde e bandido. Por minha mãe, que era a bela messalina das ruas. Pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra, eu vou-lo juro. Guardei-lhe como amuleto a capela de defunta. Ei lá. Abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Vê-de-la. Murcha e seca como o crânio dela. Capítulo 3 Bertrand Um outro conviva se levantou. Era uma cabeça ruiva. Uma tés branca. Uma daquelas criaturas flegomáticas que não hesitarão ao tropeçar num cadáver para ter mão de um fim. Esvaziou o copo cheio de vinho e com a barba nas mãos alvas, com os olhos de verde mar fixos, falou. Sabeis, uma mulher levou-me à perdição. Foi ela quem me queimou a fronte nas orgias e desbotou meus lábios no ardor dos vinhos e na moleza de seus beijos, que me fez devassar pálido as longas noites de insônia nas mesas do jogo e nas doidices dos abraços convulsos com que ela me apertava o seio. Foi ela, vos sabeis, quem me fez num dia, num único dia, ter três duelos com meus três melhores amigos, abrir três túmulos àqueles que mais me amavam na vida. E depois? Depois sentir-me só e abandonado no mundo como a infanticida que matou o seu filho ou aquele mouro infeliz junto à desdêmona pálida. Pois bem, vou contar-vos uma história que começa pela lembrança dessa mulher. Havia em Cádiz uma donzela, linda daquele moreno das andalusas, que não há vela sob as franjas de mantilhas acetinada, com as plantas mimosas, as mãos de alabastro, os olhos que brilham e os lábios de rosa da Alexandria sem delirar sonhos delas por longas noites ardentes. Andalusas, sois muito belas. Se o vinho, se as noites de vossa terra, o luar de vossas noites, vossas flores, vossos perfumes são doces, são puros, são embriagadores, vós ainda os sois mais. Oh, por esse eivar aeito de gozos de uma existência fogosa, nunca pude esquecer-vos. Senhores, aí temos vinho de Espanha. Enchei os copos. A saúde das espanholas. Amei muito esta moça. Chamava-se Ângela. Quando estava decidido a casar-me com ela, quando após longas noites perdidas ao relento, a espreitar-lhe da sombra um aceno, um adeus, uma flor, quando após tanto desejo e tanta esperança eu sorvi-lhe o primeiro beijo, tive de partir da Espanha para Dinamarca, onde me chamava meu pai. Foi uma noite de soluços e lágrimas, de choros e de esperanças, de beijos e promessas de amor, de voluptuosidade no presente e de sonhos no futuro. Parti. Dois anos depois foi que voltei. Quando entrei na casa de meu pai, ele estava moribundo. Ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me. Pôs as mãos na minha cabeça. Banhou-me a fronte de lágrimas. Eram as últimas. Depois deixou-se cair. Pôs as mãos no peito e com os olhos em mim murmurou. Deus! A voz sufocou-lhe a garganta. Todos choravam. Eu também chorava, mas era de saudades de Ângela. Logo que pude reduzir minha fortuna a dinheiro, pula no banco de Hamburgo e parti para a Espanha. Quando voltei, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu. Nem o dela. Muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas de saudades e beijos, de sonhos e maldições para nos esquecermos um do outro. Uma noite, dois vultos alvejavam nas sombras de um jardim. As folhas tremiam ao ondear de um vestido. As brisas soluçavam aos soluços de dois amantes. E o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madresilvas que abriam em torno deles, era ainda mais doce, perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas e sonhos de fogo. E quão breve passaram. Depois dessa noite, seguiu-se outra, outra e outra. E muitas noites de folhas sussurravam ao russar de um passo misterioso. E o vento se embriagou de deleite nas nossas frontes pálidas. Mas um dia, o marido soube de tudo. Quis representar Jotelo com ela. Doido! Era alta a noite. Eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subimos. Passei minha mão, molhada pela dela por seus lábios. Tinha saibo de sangue. Sangue, Ângela? De quem é esse sangue? A espanhola sacudiu seus cabelos negros e riu-se. Entramos numa sala. Ela foi buscar uma luz e deixou-me no escuro. Procurei, tateando um lugar para sentar-me. Toquei numa mesa. Mas ao passar-lhe a mão, senti-a banhada de umidade. Além, senti uma cabeça fria, como a neve molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado. Era uma estátua de gesso, lavada em sangue. Sobre o peito do assassinado, estava uma criança de bruxos. Ela ergueu-a pelos cabelos. Estava morta também. O sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com a do pai. Vês, Bertrand? Esse era meu presente. Agora será, negro embora, um sonho do meu passado. Sou tua e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem. Tudo está pronto. Fujamos. A nós, o futuro. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestira-se de homem. Era um formoso mancebo assim. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas da orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa. Fumava como uma sultana. Montava a cavalo como um árabe. E atirava as armas como um espanhol. Quando o vapor dos licores me ardia à fronte, ela me repousava em seus joelhos, tomava um bandolim e me cantava as modas de sua terra. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites, sim, eram belas. Um dia ela partiu. Partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimados dos seus e o coração cheio do germe de vícios que ela aí lançara. Partiu, mas sua lembrança ficou como o fantasma de um anjo mau perto de meu leito. Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias, um espadachim terrível e sem coração. Uma noite eu caíra ébrio às portas de um palácio. Os cavalos de uma carruagem pisaram-me ao passar e partiram-me à cabeça ao encontro da laje. Acudiram-me desse palácio. Depois, amarraram-me. A família era um nobre velho viúvo e uma beleza peregrina de dezoito anos. Não era amor de certo o que eu sentia por ela. Não sei o que foi. Era uma fatalidade infernal. A pobre inocente amou-me e eu, recebido como hóspede de Deus sob o teto do velho fidalgo, desorrei-lhe a filha, roubei-a, fugi com ela. E o velho teve de chorar suas cãs manchadas da desonra de sua filha sem poder vingar-se. Depois enjoei-me dessa mulher. A saciedade é um tédio terrível. Uma noite, que eu jogava com Siegfried, o pirata, depois de perder as últimas joias dela, vendia. A moça envenenou Siegfried logo na primeira noite e afogou-se. Eis aí quem eu sou. Se quisesse contar-vos longas histórias do meu viver, vossas vigílias correriam breves demais. Um dia, era na Itália, saciado de vinho e mulheres. Eu ia suicidar-me. A noite era escura e eu chegara só na praia. Subi a um rochedo. Daí minha última voz foi uma blasfêmia. Meu último adeus, uma maldição. Meu último, digo mal, porque senti-me erguido nas águas pelos cabelos. Então, na vertigem do afogo, o anelo da vida acordou-se em mim. A princípio tinha sido uma cegueira, uma nuvem ante meus olhos, como aos daquele que labuta nas trevas. A sede da vida veio ardente. Apertei aquele que me socorria. Fiz tanto em uma palavra que, sem querê-lo, matei-o. Cansado do esforço, desmaiei. Quando recobrei os sentidos, estava num navio de marinheiros que remava mar afora. Aí soube eu que meu salvador havia morrido afogado por minha culpa. Era uma sina negra. E por isso ri-me, ri-me, enquanto os filhos do mar choravam. Chegamos a uma corveta que estava erguendo âncora. O comandante era um belo homem. Pelas faces vermelhas caíam-lhe os crespos louros onde a velhice alvejava algumas cãs. Ele perguntou-me, Quem és? Um desgraçado que não pode viver na terra e não deixaram morrer no mar. Quereis, pois, vir a bordo? A menos que prefirais atirar-me ao mar. Não o faria. Tens uma bela figura. Levar-te-ei comigo. Servirás. Servirei? E ri-me. Depois respondi-lhe frio. Deixai que me atire ao mar. Não quereis servir? Quereis então viajar de braços cruzados? Não. Quando for a hora da manobra, dormirei. Mas quando vier a hora do combate, ninguém será mais valente do que eu. Muito bem. Gosto de ti. Disse o velho lobo do mar. Agora que estamos conhecidos, dize-me teu nome e tua história. Meu nome é Bertrand. Minha história? Escutais. O passado é um túmulo. Perguntai ao sepulcro a história do cadáver. Ele guarda o segredo. Dir-vos apenas que tem no seio um corpo que se corrompe. Lerei sobre a lousa um nome. E não mais. O comandante franziu as sobrancelhas e passou adiante para comandar a manobra. O comandante trazia a bordo uma bela moça. Criatura pálida. Parecer a um poeta o anjo da esperança adormecendo esquecido entre as ondas. Os marinheiros a respeitavam. Quando pelas noites de lua ela repousava o braço na amurada e a face na mão, aqueles que passavam junto dela se descobriam respeitosos. Ninguém nunca lhe vira olhares de orgulho, nem lhe ouvira palavras de cólera. Era uma santa. Era a mulher do comandante. Entre aquele homem brutal e valente, rei bravio no alto mar, esposado, como os doges de Veneza ao Adriático. Entre aquele homem e aquela Madonna, havia um amor de homem como palpita o peito que longas noites abriu-se às luas do oceano solitário, que adormeceu pensando nela ao frio das vagas e ao calor dos trópicos, que suspirou nas horas de quarto, alta noite na amurada do navio, lembrando-a nos nevoeiros da serração, nas nuvens da tarde. Pobres doidos! Parece que esses homens amam muito. A bordo ouvia muitos marinheiros seus amores singelos. Eram moças louras da Bretanha e da Normandia ou alguma espanhola de cabelos negros vista ao passar sentada na praia com sua cesta de flores ou adormecidas entre os laranjais cheirosos ou dançando um fandango lacivo nos bailes ao relento. Houve-as. Junto a mim, muitas faces ásperas e tostadas ao sol do mar que se banharam de lágrimas. Mas voltemos à história. O comandante a estremecia como um louco. Um pouco menos que a sua honra, um pouco mais que a sua corveta. E ela? Ela no meio de sua melancolia, de sua tristeza, de sua palidez. Ela sorria às vezes quando cismava sozinha, mas era um sorriso tão triste que doía. Coitada! Um poeta a amaria de joelhos. Uma noite, de certo, eu estava ébrio. Fiz-lhe uns versos. Na langue da poesia, eu derramara uma essência preciosa e límpida que ainda não se poluíra no mundo. Bofé, que chorei quando fiz esses versos. Um dia, meses depois, li-os. Ri-me deles e de mim. E atirei-os ao mar. Era a última folha da minha virgindade que lançava ao esquecimento. Agora enchei os copos. O que vou dizer-vos é negro. É uma lembrança horrível como os pesadelos no oceano. Com suas lágrimas, com seus sorrisos, com seus olhos úmidos e os seios entumecidos de suspiros, aquela mulher me enlouquecia às noites. Era como uma vida nova que nascia cheia de desejos, quando eu cria que todos eles eram mortos como crianças afogadas, em sangue, ao nascer. Amei-a. Por que dizer-vos mais? Ela amou-me também. Uma vez a lua límpida e serena sobre as águas, as nuvens eram brancas como um véu recamado de pérolas da noite. O vento cantava nas cordas. Bebi-lhe na pureza desse luar. Ao fresco dessa noite, mil beijos nas faces molhadas de lágrimas, como se bebe orvailho de um lírio cheio. Aquele seio palpitante, o contorno acetinado, apertei-os contra mim. O comandante dormia. Uma vez ao madrugar, o gageiro assinalou um navio. Meia hora depois, desconfiou que era um pirata. Chegamos cada vez mais perto. Um tiro de pólvora seca da corveta reclamou a bandeira. Não responderam. Deu-se segundo. Nada. Então um tiro de bala foi cair nas águas do barco desconhecido como uma luva de duelo. O barco, que até então tinha seguido o rumo oposto ao nosso e vinha proa contra a nossa proa, virou de bordo e apresentou-nos seu flanco esfumaçado. Um relâmpago correu nas baterias do pirata. Um estrondo seguiu-se e uma nuvem de balas veio morrer perto da corveta. Ela não dormia. Virou de bordo. Os navios ficaram lado a lado. A descarga do navio de guerra, o pirata estremeceu como se quisesse ir a pique. O pirata fugia. A corveta deu-lhe caça. As descargas trocaram-se então mais fortes de ambos os lados. Enfim, o pirata pareceu ceder. Atracaram-se os dois navios como para uma luta. A corveta vomitou sua gente a bordo do inimigo. O combate tornou-se sangrento. Era um matador. O chão do navio escorregava de tanto sangue. O mar ansiava cheio de espumas ao boiar de tantos cadáveres. Nessa ocasião, sentiu uma fumaça que subia do porão. O pirata dera fogo às polvas. Apenas a corveta por uma manobra atrevida pôde afastar-se do perigo. Mas a explosão fez-lhe grandes estragos. Alguns minutos depois, o barco do pirata voou pelos ares. Era uma cena pavorosa ver entre aquela fogueira de chamas ao estrondo da pólvora ao reverberar o deslumbrador do fogo nas águas os homens arrojados ao ar irem cair no oceano. Uns a meio queimados se atiravam à água. Outros com os membros esfolados e a pele a despegar-se lhes do corpo nadavam ainda entre dores horríveis e morriam torcendo-se em maldições. A uma légua da cena do combate havia uma praia bravia cortada de rochedos. Aí se salvaram os piratas que puderam fugir. E nesse tempo, enquanto o comandante se batia como um bravo, eu o desonrava como um covarde. Não sei como se passou o tempo todo que decorreu depois. Foi uma visão de gozos malditos. Eram os amores de Satã, de Eloá, da morte e da vida, no leito do mar. Quando acordei um dia desse sonho, o navio tinha encalhado num banco de areia. O ranger da quilha a morrer na areia gelou a todos. Meu despertar foi a um grito de agonia. Olá, mulher! Taverneira maldita! Não vês que o vinho acabou-se? Depois foi um quadro horrível. Éramos nós numa jangada no meio do mar. Vós que lestes o Dom Juan, que fizestes talvez daquele veneno a vossa Bíblia, que dormistes as noites da saciedade como eu, com a face sobre ele, e com os olhos ainda fitos nele, vistes tantas vezes amanhecer. Sabeis quanto se coa de horror aqueles homens atirados ao mar, no mar sem horizontes, ao balouço das águas, que parecem sufocar seu escárnio na mudez fria de uma fatalidade. Uma noite, a tempestade veio. Apenas houve tempo de amarrar nossas munições. Fora Mister ver o oceano branindo no escuro como um bando de leões com fome para saber que é a borrasca. Fora Mister vê-la de uma jangada à luz da tempestade, as blasfêmias dos que não creem e maldizem, as lágrimas dos que esperam e desesperam, aos soluços dos que tremem e tiritam de susto como aquele que bate à porta do nada. E eu? Eu ria. Era como o gênio do ceticismo naquele deserto. Cada vaga que varria nossas tábuas descozidas arrastava um homem, mas cada vaga que me rugia aos pés parecia respeitar-me. Era um oceano como aquele de fogo onde caíam os anjos perdidos de Milton. O cego, quando eles passavam cortando-as a nado, as águas do pântano de lava se apertavam. A morte era para os filhos de Deus, não para o bastardo do mal. Toda aquela noite, passeia com a mulher do comandante nos braços. Era um imeneu terrível aquele que se acostumava entre um descrido e uma mulher pálida que enlouquecia. O tálamo era o oceano. A escuma das vagas era a sede que nos acautifava o leito. Em meio daquele conserto de uivos que nos ia ao pé, os gemidos nos sufocavam e nos rolávamos abraçados, atados a um cabo da jangada por sobre as tábuas. Quando a aurora veio, restávamos cinco. Eu, a mulher do comandante, ele e dois marinheiros. Alguns dias comemos umas bolachas repassadas da salsuja e da água do mar. Depois, tudo o que houve de mais horrível se passou. Por que empalideceste, Solfieri? A vida é assim. Tu sabes como eu sei. O que é o homem? É a escuma que ferve hoje a torrente e amanhã desmaia. Alguma coisa de louco e movediço como a vaga, de fatal como o sepulcro. E o que é a existência? Na mocidade, o é caleidoscópio das ilusões. Vive-se então da seiva do futuro. Depois envelhecemos. Quando chegamos aos trinta anos e o suor das agonias nos grisalhou os cabelos antes do tempo e murcharam, como nossas faces às nossas esperanças, oscilamos entre o passado visionário e este amanhã do velho, gelado e ermo depois como um cadáver, que se banha antes de dar para a sepultura. Miséria, loucura, muito bem, miséria e loucura, interrompeu uma voz. O homem que falara era um velho. A fronte-se lhe descalvara e longas e fundas rugas a sulcavam. Eram as ondas que o vento da velhice lhe cavara no mar da vida. Sob espessas sobrancelhas grisalhas, lapejavam-lhe olhos pardos e um espesso bigode lhe cobria parte dos lábios. Trazia um gibão negro e roto e um manto desbotado da mesma cor lhe caía dos ombros. Quem és, velho? Perguntou o narrador. Passava lá fora, a chuva caía a cântaros, a tempestade era medonha. Entrei. Boa noite, senhores. Se houver mais uma taça da vossa mesa, enchei-a até as bordas e beberei convosco. Quem és? Quem eu sou? Na verdade, fora difícil dizê-lo. Corri muito mundo afora, a cada instante mudando de nome e de vida. Fui poeta e como poeta cantei. Fui soldado e banhei minha fronte juvenil nos últimos raios de sol da águia do Waterloo. Apertei ao fogo da batalha a mão do homem do século. Bebi numa taverna com bocage. O português ajoelhei-me na Itália sobre o túmulo de Dante e fui à Grécia para sonhar com Bayron, naquele túmulo das glórias do passado. Quem eu sou? Fui um poeta aos vinte anos, um libertino aos trinta. Sou um vagabundo sem pátria e sem crença aos quarenta. Sentei-me à sombra de todos os sóis. Beijei lábios de mulheres de todos os países e de todo esse peregrinar só trouxe duas lembranças. Um amor de mulher que morreu nos meus braços na primeira noite de embriaguez e de febre e uma agonia de poeta. Dela tem uma rosa murcha e a fita que prendia seus cabelos. Dele, olhai. O velho tirou de um bolso um embrulho. Era um lenço vermelho ou invólucro. Desataram-no. Dentro estava uma caveira. Uma caveira! Gritaram em torno. És um profanador de sepulturas? Olha, moço, se entendes a ciência de Gol e Spurzheim, diz-me pela protuberância dessa fronte e pelas boças dessa cabeça, quem podia ser este homem? Talvez um poeta. Talvez um louco. Muito bem! Adivinhaste! Só erraste não dizendo que talvez ambas as coisas há um tempo. Sêneca o disse. A poesia é a insânia. Talvez o gênio seja uma alucinação e o entusiasmo precise da embriaguez para escrever um hino sanguinário e fervoroso de Rujoé de Lisle ou para na criação do painel medonho do Cristo morto de Holben estudar a corrupção no cadáver. Na vida misteriosa de Dante, nas orgias do Marlow, no peregrinar de Byron havia uma sombra da doença do Hamlet. Quem sabe? Mas aqui vem tudo isso. Não bradastes! Miséria e loucura! Vós, almas onde talvez borbulhava o sopro de Deus, cérebros que a luz divina do gênio esclarecia e que o vinho enchia de vapores e a saciedade descárnios. Enchei as taças até a borda. Enchei-as e bebei. Bebei a lembrança do cérebro que ardeu nesse crânio da alma que aí habitou do poeta louco Werner. E eu bradarei ainda uma vez. Miséria e loucura! O velho esvaziou o copo, embuçou-se e saiu. Bertrand continuou a sua história. Eu vos dizia que ia passar uma coisa horrível. Não havia mais alimentos e no homem despertava a voz do instinto das entranhas que tinham fome, que pediam seu cevo como o cão do matadouro fosse embora sangue. A fome, a sede, tudo quanto há de mais horrível. Na verdade, senhores, o homem é uma criatura perfeita. Estatuar e sublime, Deus esgotou no talhar desse mármore todo o seu esmero. Prometeu divino, encheu-lhe o crânio protuberante da luz do gênio. Ergueu pela mão, mostrou-lhe o mundo do alto da montanha, como Satã, quarenta séculos depois o fez a Cristo, e disse-lhe, vê tudo isso é belo. Vales e montes, águas do mar que espumam, folhas das florestas que tremem e sussurram como as asas dos meus anjos. Tudo isto é teu. Fiz-te um mundo belo no véu purpúrio do crepúsculo, dourei-te aos raios da minha face. Eilo, rei da terra, banha a fronte olímpica nessas brisas, nesse orvalho, na escuma dessas cataratas. Sonha como a noite, canta como os anjos, dorme entre as flores. Olha! Entre as folhas floridas do vale, dorme uma criatura branca como o véu das minhas virgens. Loura como o reflexo das minhas nuvens, harmoniosa, como as aragens do céu nos arvoredos da terra. É tua! Acorda! Ama! E ela te amará. No seio dela, nas ondas daquele cabelo, afoga-te como o sol entre vapores. Rei no peito dela, rei na terra, vive de amor e crença, de poesia e de beleza. Levanta-te, vai e serás feliz. Tudo isso é belo, sim, mas é a ironia mais amarga, a decepção mais árida de todas as decepções. Tudo isso se apaga diante de dois fatos muito prosaicos, a fome e a sede. O gênio, a águia altiva que se perde nas nuvens, que se aquenta no efluvio da luz mais ardente do sol. Cair assim com as asas torpes e verminosas no lodo das charnecas. Poeta, por que no meio do arrobo mais sublime do espírito, uma voz sarcástica e mefistofélica te brada? Meu fausto ilusões, a realidade é a matéria? Tom Juan, por que choras a esse beijo morno de a ideia que desmaia-te nos braços? A prostituta vender-te usar amanhã mais queimadores? Miséria, e dizer que tudo o que há de mais divino no homem, de mais santo e perfumado na alma, se infunde no lodo da realidade, se revolve no charco e acha ainda uma convulsão infame para dizer sou feliz. Isto tudo, senhores, para dizer-vos uma coisa muito simples, um fato velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio, a antropofagia. Dois dias depois de acabados os alimentos, restavam três pessoas, eu, o comandante e ela. Eram três figuras macilentas como o cadáver, cujos olhares fundos e sombrios se injetavam de sangue como a loucura. O uso do mar, não quero dizer a voz da natureza física, o brado do egoísmo do homem, manda a morte de um para a vida de todos. Tiramos a sorte, o comandante teve, por lei, morrer. Então o instinto da vida se lhe despertou ainda. Por um dia mais de existência, mais um dia de fome e sede de leito úmido e varrido pelos ventos frios do norte, mais umas horas mortas de blasfêmia e de agonia, de esperança e desespero, de orações e descrença, de febre e de ânsia, o homem ajoelhou-se e chorou, gemeu a meus pés. Olhai, dizia o miserável, esperemos até amanhã. Deus terá compaixão de nós. Por vossa mãe, pelas entranhas de vossa mãe, por Deus, se ele existe, deixai-me ainda viver. Oh, a esperança é pois como uma parasita que morde e despedaça o tronco, mas quando ele cai, quando morre e apodrece, ainda o aperta em seus convulsos braços. Esperar! Quando o vento do mar açoita as ondas, quando a escuma do oceano vos lava o corpo lívido e nu, quando o horizonte é deserto e sem termo e as velas que branqueiam ao longe parecem fugir. Pobre louco! Eu rime do velho. Tinha as entranhas em fogo. Morrer hoje, amanhã ou depois, tudo me era indiferente. Mas hoje eu tinha fome e rime porque tinha fome. O velho lembrou-me que me acolhera a seu bordo por piedade de mim. Lembrou-me que me amava e uma torrente de soluços e lágrimas afogava o bravo que nunca e paredecera diante da morte. Parece que a morte no oceano é terrível para os outros homens. Quando o sangue lhe salpica as faces, lhe ensopa as mãos, correm a morte como um rio ao mar, como a cascavel ao fogo. Mas assim, no deserto das águas, eles temem-na, tremem diante dessa caveira fria da morte. Eu rime porque tinha fome. Então, o homem ergueu-se. A fúria se levantou nele com uma última agonia. Cambaleava e um suor frio lhe corria no peito descarnado. Apertou-me nos seus braços amarelentos e lutamos ambos corpo a corpo, peito a peito, pé por pé, por um dia de miséria. A lua amarelada erguia sua face desbotada como uma meretriz cansada de uma noite de devassidão. O céu escuro parecia zombar desses dois moribundos que lutavam por uma hora de agonia. O valente do combate desfalecia. Caiu. Pus-lhe o pé na garganta, sufoquei-o e expirou. Não cubrais o rosto com as mãos, faríeis o mesmo. Aquele cadáver foi nosso alimento por dois dias. Depois, as aves do mar já baixavam para partilhar minha presa. E as minhas noites fastientas, uma sombra vinha reclamar sua ração de carne humana. Lancei os restos ao mar. Eu e a mulher do comandante passamos um dia, dois, sem comer nem beber. Então, ela propôs-me morrer comigo. Eu disse-lhe que sim. Esse dia foi a última agonia do amor que nos queimava. Gastamos-lo em convulsões para sentir ainda o mel fresco da voluptuosidade e banhar-nos os lábios. Era o gozo febril que podem ter duas criaturas em delírio de morte. Quando soltei-me dos braços dela, a fraqueza a fazia desvairar. O delírio tornava-se mais longo, mais longo. Debruçava-se nas ondas e bebia água salgada e oferecia-ma nas mãos pálidas, dizendo que era vinho. As gargalhadas frias vinham mais de entuviada. Estava louca. Não dormi. Não podia dormir. Uma motorra ardente me fervia as pálpebras. O hálito do meu peito parecia fogo. Meus lábios secos e estalados apenas se orvalhavam de sangue. Tinha febre no cérebro e meu estômago. Ah, meu estômago. Tinha fome. Tinha fome como a fera. Apertei-a nos meus braços. Oprimi-lhe nos beiços a minha boca em fogo. Apertei-a convulsivo. Sufoquei-a. Ela era tão bela. Não sei que delírio estranho se apoderou de mim. Uma vertigem me rodeava. O mar parecia rir de mim e rodava em torno escumante esverjado como um sorvedouro. As nuvens pairavam correndo e pareciam filtrar sangue negro. O vento que me passava nos cabelos murmurava uma lembrança. De repente senti-me só. Uma onda me arrebatara o cadáver. Eu vi boiar pálido como suas roupas brancas semi-nu com os cabelos banhados de água. Eu vi-o erguer-se na escuma das vagas desaparecer e boiar de novo. Depois não o distinguui mais. Era como a escuma das vagas como um lençol lançado nas águas. Quantas horas quantos dias passei naquela mudoura nem o sei. Quando acordei desse pesadelo de homem desperto estava a bordo de um navio. Era o briga inglês swallow que me salvara. Olá, taverneira, bastarda de satã. Não vês que tenho sede e as garrafas estão secas como tua face e como nossas gargantas? Capítulo 4 Genaro Genaro, dormes ou embebes-te no sabor do último trago do vinho? Dá-te uma fumaça do teu cachimbo? Não. Quando contavas tua história lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada como as do outono e que o vento varreu. Uma história? Sim, é uma das minhas histórias. Sabes, Bertrand, eu sou o pintor. É uma lembrança triste essa que vou revelar porque é a história de um velho e de duas mulheres, belas como duas visões de luz. Godofredo era um desses velhos sublimes em cujas cabeças as cansemelham o diadema prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Godofredo era pintor. Dizia uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao molde das belezas antigas. Outros criam no compaixão pela pobre moça que vivia de servir de modelo. O fato é que ele queria como filha, como Laura, a filha única de seu primeiro casamento. Laura, corada como uma rosa e loura como um anjo. Eu era nesse tempo moço, era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lá vão, que ainda os cabelos e as faces me não haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo ainda puro do ressumbrar infantil, pensativo e melancólico, como Rafael se retratou no quadro da galeria Barbefini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Nausa tinha 20 e eu tinha 18 anos. Amei-a, mas meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Nausa também me amava, era um sentir tão puro. Era uma emoção solitária e perfumosa, como as primaveras cheias de flores e de brisas que nos embalavam aos céus da Itália. Como eu disse, o mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moça pálida de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tese era branca. Só às vezes, quando o beijo a incendia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se lhe destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como a um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. À noite, quando ia deitar-me, ao passar pelo corredor escuro com minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me pousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foram assim. Uma manhã, eu dormi ainda. O mestre saíra e na usafor à igreja, quando Laura entrou no meu quarto e fechou a porta. Deitou-se ao meu lado. Acordei nos braços dela. O fogo de meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza ainda inocente, o seio seminu de uma donzela a bater sobre o meu, isso tudo, ao despertar dos sonhos alvos da madrugada, me enlouqueceu. Todas as manhãs, Laura vinha ao meu quarto. Três meses passaram assim. Um dia, entrou ela no meu quarto e disse-me, Gennaro, estou desonrada para sempre. A princípio, eu quis me iludir. Já não posso, estou de esperanças. Um raio que me caísse aos pés não me assustava tanto. É preciso que cases comigo, que me peças a meu pai. Ouves, Gennaro. Eu calei-me. Não me amas, então? Calei-me ainda. Oh, Gennaro, Gennaro! E caiu no meu ombro desfeito em soluços. Carreguei-a assim fria e fora de si para seu quarto. Nunca mais tornou a falar-me em casamento. O que havia eu de fazer? Contar tudo ao pai e pedi-la em casamento? Fora uma loucura. Ele me mataria e a ela. Ou pelo menos me expulsaria de sua casa. E nausa, cada vez eu a amava mais. Era uma luta terrível, essa que se travava entre dever e o remorso. Laura não me falara mais. Seu sorriso era frio. Cada dia tornava-se mais pálida, mas a gravidez não crescia. Antes mais, nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro. Já não pintava. Vendo a filha que morria aos sons secretos de uma harmonia de morte que empalidecia cada vez mais o misérrimo arrancava as cãs. Eu, contudo, não esquecer a nausa. Nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo. Era sempre noites de esperança e de sede que me banhavam de lágrimas o travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava, mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Uma noite foi horrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter. Tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto dela. A doente conheceu-me. Ergueu-se branca com a face úmida de suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto do leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos. Genaro, eu te perdoo. Eu te perdoo tudo. Eras o infame. Morrerei. Fui louca. Morrerei por tua causa. Teu filho, o meu. Vou vê-lo ainda, mas no céu. Meu filho que matei antes de nascer. Dei um grito. Estendeu convulsivamente os braços como para repelir uma ideia. Passou a mão pelos lábios como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito lívida, fria, banhada de suor gelado e arquejou. Era o último suspiro. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava-a a noite toda em solidão. Dormia? Ah, que não. Longas horas eu escutei no silêncio arfar com ânsia, outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. O silêncio durava horas. O quarto era escuro. E depois as passadas pesadas do mestre se ouviam pelo quarto, mas vacilantes como o de um bêbado que cambaleia. Uma noite eu disse à Nausa que a amava. Ajoelhei-me junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei seu colo de lágrimas. Ela voltou a face. Eu criei que era desdém. Ergui-me. Então, Nausa, tu não me amas? Disse eu. Ela permanecia com o rosto voltado. Adeus, pois. Perdoai-me se vos ofendi. Meu amor é uma loucura. Minha vida é uma desesperança. O que me resta? Adeus. Irei longe, longe daqui. Talvez então eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando erguei a cabeça, eu a vi. Ela estava debulhada em lágrimas. Nausa! Nausa! Uma palavra! Tu me amas? Tudo o mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros da janela aberta. Batia nela. Nunca eu a vira tão pura e divina. E as noites que o mestre passava assoluçando no leito vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Nausa. Uma noite, houve um fato pasmoso. O mestre veio ao leito de Nausa. Gemia e chorava aquela voz cavernosa e rouca. Tomou-me pelo braço com força, acordou-me e levou-me de rastro ao quarto de Laura. Atirou-me ao chão. Fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto de fronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria. Era Laura moribunda e eu, macilento como ela, tremia como um condenado. A moça com seus lábios pálidos murmurava no meu ouvido. Eu tremi de ver meu semblante tão lívido na tela e lembrei-me que naquele dia ao sair do quarto da morta, no espelho dela que estava ainda pendurado à janela, eu me horrorizara de ver-me cadavérico. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que era ela quem o mandava, que era Laura que se erguia dentre os lençóis do seu leito e me acendia o remorso e no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia! No outro dia, o mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Sobre o passado da noite, nem palavra. Todas as noites era a mesma tortura. todos os dias, a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo, e pois eu não me crie perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre, no escuro vira uma roupa branca passar-me por perto. Roçaram-me uns cabelos soltos e nas lajas do corredor estalavam umas passadas tímidas de pés nus. Era nausa que tudo vira e tudo ouvira, que acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos e correra para ver. Uma noite depois da ceia, o mestre Walsh tomou sua capa e uma lanterna e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores e os primeiros sopros do inverno rugiam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos muito tempo. Cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas. Cada vez o caminho era mais solitário. O velho parou. Era na fralda de uma montanha. À direita, o rochedo se abriu num trilho. À esquerda, as pedras soltas por nossos pés a cada passada se despegavam e rolavam pelo despenhadeiro. Instantes depois, se ouvia um som como de água onde cai um peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna ilumiava o caminho tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e riu-se. Espere-me aí, disse ele. Já venho. Godofredo tomou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho à sua espera. Vi aquela luz hora perder-se, hora reaparecer entre os arvoredos nos zigue-zagues do caminho. Por fim, vi-a parar. O velho bateu a porta de uma cabana. A porta abriu-se. Entrou. O que aí se passou, nem o sei. Quando a porta abriu-se de novo, uma mulher lívida e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se. Alguns minutos depois, o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna no rochedo, despiu a capa e disse-me. Genaro, quero contar-te uma história. É um crime, quero que sejas juiz dele. Um velho era casado com uma moça bela. De outras núpcias, tinha uma filha bela também. Um aprendiz, o miserável que ele erguera da poeira, como o vento às vezes ergue uma folha, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremeci. Os olhares do velho pareciam ferir-me. Nunca ouviste esta história, meu bom Genaro? Nunca, disse eu a custo e tremendo. Pois bem, esse infame desorrou o pobre velho, traiu-o como Judas ao Cristo. Mestre, perdão, perdão? E perdoou o malvado ao pobre coração do velho? Piedade! E teve ele dó da virgem, da desorrada, da infanticida? Ah, gritei, que tens? Conheces o criminoso? A voz de escárnio dele me abafava. Vês, pois, Genaro, disse ele mudando de tom. Se houvesse um castigo pior que a morte, eu todaria. Olha esse despenhadeiro, é medonho. Se ouvisses de dia, teus olhos se escureceriam e aí rolarias talvez de vertigem. É um túmulo seguro e guardará o segredo como um peito o punhal. Só os corvos irão lá ver-te, só os corvos e os vermes. E pois, se tens ainda no coração maldito um remorso, reza tua última oração. Mas que seja breve, o algoz espera a vítima. A hiena tem fome de cadáver. Eu estava ali pendente junto à morte. Tinha só a escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana. Ele era robusto, a sua estatura alta, seus braços musculosos me quebrariam como o vendaval rebenta um ramo seco. Demais, ele estava armado. Eu, eu era uma criança débil. Ao meu primeiro passo, ele me arrojaria da pedra em cujas bordas eu estava. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? Eu curvei-me no abismo. Tudo era negro. O vento lá gemia embaixo nos ramos desnudos, nas urses, nos espinhais ressequidos, e a torrente lá chocoalhava no fundo escumado nas pedras. Eu tive medo. Orações, ameaças, tudo seria de balde. Estou pronto, disse. O velho riu-se. Infernal era aquele rir dos seus lábios estalados de febre. Só vi aquele riso. Depois foi uma vertigem. O ar que sufocava, um peso que me arrastava, como naqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão, mas a mão cansa, fraqueja, sua, esfria. Era horrível. Ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me estalavam nas mãos, as raízes secas que saíam pelo despenhadeiro estalavam sob meu peso e meu peito sangrava nos espinhais. A queda era muito rápida. De repente, não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma asinheira gigantesca que assombrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio. Ir ter com o mestre. Ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que se apiedasse de mim, que me perdoasse. Então eu seria seu escravo, seu cão, tudo o que houvesse mais abjeto num homem que se humilha. Tudo, contanto que ele me perdoasse. Viver com aquele remorso me parecia impossível. Parti, pois. No caminho, topei um punhal. Ergui-o. Era o do mestre. Veio-me, então, uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido a minha agonia e eu havia de ir chorar-lhe ainda aos pés para ele repelir-me ainda, cuspir-me nas faces e amanhã procurar outra vingança mais segura. Eu humilhar-me quando ele tinha abatido. Os cabelos me arrepiaram na cabeça e o suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bati. Não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Saltei o muro. Tudo estava deserto e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Com um pouco de esforço, arrombei-a. Ao estrondo da porta que caiu, só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas. Nenhuma laparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei, então, ao quarto de Nausa. Abri a porta e um bafo pestilento corria daí. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. Entre eles, um copo onde se depositara um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio. Depois eu soube. A velha da cabana era uma mulher que vendia veneno e for a ela de certo que o vendera porque o pó branco do copo parecia selo. Ergui os cabelos da mulher. Levantei-lhe a cabeça. Era Nausa, mas Nausa cadáver já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora. As faces macias e o colo de neve. Era um corpo amarelo. Levantei uma ponta da capa do outro. O corpo caído de bruxos com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho. Morto também. Roxo e apodrecido. Eu o vi. Da boca lhe corria uma escuma esverdeada.